Opa, tudo bem? Eu sou o Elcio da Vise e esse é o canal da Vise para desenvolvedores. E eu queria inaugurar esse canal falando para o pessoal aí que está tentando aprender a usar o terminal do Linux. Eu estou aqui, estou no Mac, mas o que eu vou mostrar aqui você pode usar tanto no Mac quanto no Linux. E aí se você usa o Windows aí, meus pêsames, está na hora de você considerar opções melhores aí e tal. Bom, eu vejo muita gente tentando aprender Linux, só que só vai usar o terminal de fato quando está conectado remotamente a um servidor para fazer uma tarefa de infraestrutura ou uma tarefa administrativa. E esse é um jeito ruim de começar. Se você pensar bem, qualquer um consegue aprender um comando do Linux. Você pega lá, lê como é que funciona o comando, a documentação e tal. A parte difícil é a prática. Se você não praticar aquele comando, você vai ter que ler o que ele faz toda vez que for usar. Então eu queria mostrar para vocês aqui, por isso coloquei uns arquivos aqui no meu desktop e tal. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas sobre a prática do uso do terminal. Além desses arquivos aqui, eu queria pôr um pouco de lixo aqui. Eu vou usar esse recurso do Mac de fazer screenshots. Assim, para colocar umas imagens quaisquer ali. Tá aí, muito bem. Tem duas capturas de tela agora ali que vão para o lixo, tá? A gente não vai guardá-las. Os outros arquivos são arquivos que eu tirei da minha pasta de documentos, de lugares aleatórios lá dentro. Coloquei aqui para mostrar uma tarefa comum, que é a tarefa de mover arquivos para os seus lugares corretos. É possível fazer isso usando o mouse, com a interface gráfica. É possível. E é inclusive bastante intuitivo. Você fez isso a vida toda aí, né? Você vem aqui, abre o Finder e vai navegando pelas pastas aqui. Ah, documentos, aonde vai e tal. Até você encontrar o que você quer e arrasta o arquivo para lá, né? Eu vou mostrar como fazer isso no terminal. E eu acho que eu vou dar aqui o que é a principal dica que eu daria para quem está iniciando. Eu deixo a minha cara feia aqui para vocês verem. Muito bem. Então, a gente vai usar aqui quatro comandos do terminal. Um comando a gente vai usar por pura curiosidade, que é o ls. Uma vez que a gente está vendo aqui os arquivos no próprio desktop, a gente não precisava do ls. Mas quando você estiver num servidor remoto, você vai precisar listar a pasta e ver que arquivos tem. O outro comando é o cd, que é para navegar nas pastas. A gente vai usar o cd e o ls uma vez só cada um. Então, eu vou entrar na pasta desktop e vou dar um ls aqui para ver a listagem de arquivos. Olha aí. Muito bem. Bom, a principal dica que eu queria dar para quem está iniciando. E se você já tem um pouquinho de experiência, essa dica não vai te ajudar muito. Mas para quem está iniciando, eu vejo muita gente errando esse negócio que é básico. É o seguinte, aprenda a usar a tecla tab ao digitar comandos no terminal. Por exemplo, eu quero apagar aqueles dois arquivos captura de tela ali, né? E aí eu já vi gente fazendo assim, ó, rm captura, o espaço tem que escapar, d, escapa o espaço, tela, 2015, 0c. É claro que se você for usar o terminal desse jeito, digitando o nome do arquivo inteiro, vai demorar muito, vai ser muito burocrático, vai ser muito difícil de usar. Você vai se frustrar e vai apagar logo usando o mouse, que é como você já sabe e sempre funcionou, ok? Mas você pode fazer assim, olha só. Tab. Ok? E se eu der Tab de novo aqui, eu posso inclusive escolher qual arquivo, olha lá, eu vou apagar um deles. E pronto, viu? Muito fácil. Para apagar o outro, agora como os nomes não coincidem mais... Tá lá, tá apagado o outro, ok? Então é muito fácil. Quer ver? Eu vou mover esses arquivos que estão aqui, por exemplo, aquele arquivo condomínio 205 PDF ali, né? Esse arquivo inclusive eu não sei de que mês ele é, mas é um recibo de condomínio de uma das salas aqui da Vise. Vamos abrir o recibo que a gente vai descobrir. Open condomínio. Muito bem, é do mês 3, tá bom. Então vamos lá. Mover condomínio. Olha como foi rápido, porque eu estou dando Tab, então é bem fácil de fazer. É claro que se o arquivo estava aqui, selecioná-lo com o mouse é só um clique. Mas agora é que você vê a vantagem de usar esse método. Então eu vou mover isso aqui para dentro do Dropbox na pasta Vise Financeiro, que é uma pasta que é compartilhada com a pessoa que cuida do meu financeiro aqui. Dentro dela, comprovantes de pagamentos 2015 Março. Então fazer isso aqui do jeito que eu fiz agora é mais rápido do que encontrar essa pasta usando o Finder e usando o mouse, ok? Tá lá, vou mover o arquivo para o lugar certo. Quando você tem mais de um arquivo para mover para uma determinada pasta, então você também pode fazer aquilo que seria a seleção múltipla com o mouse, né? Então, por exemplo, o arquivo apresentação e o logo Vise. Apresentação e logo Vise. Pronto, já selecionei os dois, né? Coloquei os dois aqui na linha de comando. Eles vão para o mesmo lugar. Dropbox, Documentos, Vise. Pronto, estão lá, tá? Então vocês viram que eu fiz uma operação aqui que é claro que eu tenho um pouco de prática. Eu uso o terminal um bocado de tempo, mas não é difícil. Você com um pouquinho de prática vai fazer tão rápido quanto eu estou fazendo aqui. E sem... Se eu não estivesse explicando, eu faria com certeza muito mais rápido do que eu consigo fazer usando o mouse, tá? Sobrou aquela pasta ali, ó, Conquerors, que é uma pasta de música que tem que ir para dentro de Dropbox. Música, a capela. Tá lá, pronto. Limpei aí o meu desktop. Fiz isso com alguns segundos e umas poucas teclas para cada arquivo. E é sim, é mais rápido do que usar o mouse. É mais intuitivo? Não, não é mais intuitivo, é claro. Você precisa pensar, precisa aprender o comando e tal. Mas uma vez que você aprende, você vai preferir fazer esse tipo de tarefa no terminal em detrimento do mouse e da interface gráfica. É melhor, é mais rápido, é mais produtivo, é mais prático e é automatizável. Então fica a dica aí, se você está começando agora no Linux, tira um tempinho, tenta fazer todo dia uma sessão de uso do computador usando o terminal. Principalmente quando você for fazer essas operações com arquivo. Ah, vou copiar um projeto, vou mover uma pasta, vou remover o lixo de um determinado projeto. For fazer operações com arquivo, tenta fazer no terminal. Se você fizer uma sessãozinha dessa por dia, usar o terminal vai ficar muito natural e isso vai construir a base para tudo que a gente vai fazer depois. Escrevendo o shell script, automatizando tarefas. Se você souber fazer as tarefas por aqui, automatizar vai ser bem mais fácil. Beleza? Bom, gostou do vídeo aí? Se você gostou, você clica no joinha que tem aí, fazendo assim, dizendo que gostou. Se não gostou, clica no outro assim também. E depois, conforme a gente for gravando o vídeo, eu vou vendo o que você gostou mais, o que você gostou menos. Isso vai me ajudar a saber que tipo de vídeo gravar, como é que a gente está indo, tá? Deixa também um comentário aí, se você tem dúvida, pergunta, sugestão de que vídeo a gente tem que gravar. A gente lê os comentários com todo carinho, eu leio todos os comentários lá do outro canal. Desde que eu estou inaugurando agora, pretendo fazer a mesma coisa também, ler todos os comentários. Então, deixa seu comentário aí para contribuir com a gente. E assina o canal, né? Clica aí no assinar o canal, não sei onde fica, no YouTube aí. Mas clica aí para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Até mais. E aí E aí E aí E aí